Sérvia e Kosovo voltam a sentar-se à mesa de negociações depois de 20 meses de costas voltadas. As duas partes discutiram este fim de semana por videoconferência num encontro virtual promovido por Bruxelas e onde foi dado um passo importante para resolver um impasse que se vem arrastando desde a Declaração de Independência dos Kosovars. De acordo com o representante da União para o Diálogo Belgrado-Pristina, Miroslav Lajczak, as duas partes chegaram a acordo sobre os principais elementos do processo e também se entenderam na data para o próximo encontro presencial já na próxima quinta-feira em Bruxelas. A União Europeia congratulou-se com o resultado da videoconferência, mas para o chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, será necessária a coragem política de ambas as partes, compromisso, espírito de cooperação e pragmatismo. As relações entre os dois Estados continuam marcadas pelas feridas da guerra que se seguiu ao fim da Jugoslávia. Em 2008, o Kosovo declarou independência. Praticamente metade dos membros das Nações Unidas reconheceu a Declaração Unilateral, mas Belgrado não cede e continua a reclamar jurisdição sobre o território kosovar. O entendimento é fundamental para ambos terem aspirações a entrar na família europeia. Sob a mediação de Bruxelas, Belgrado e Pristina já manifestaram a intenção de se aproximar, mas as intenções nunca se traduziram em resultados concretos.